É muito bom sempre falar de Natal, porque Natal nada mais é do que a celebração do nascimento do menino Jesus. Então, de uma forma mais clara e específica, falar sobre Natal é falar sobre o aniversário, no caso o nascimento do menino Jesus. E na nossa tradição, essa data é muito importante, por quê? Porque aqui vai falar sobre coisas boas, de que forma que a gente pode celebrar o nascimento do menino Jesus. A melhor forma de celebrar é fazendo o que Jesus nos ensinou a fazer, ou seja, esse talvez seria o nosso presente, uma forma como se fosse o nosso presente, por quê? Jesus entrou na sua história, ele só fez o bem para todos. E daí começam a surgir várias questões, propriamente dito, o Papai Noel, geralmente costuma usar o símbolo do Papai Noel, que vem lá de Nicolau, que fez um trabalho extraordinário em ajudar crianças e tudo muito mais. Quando ele morre, surge o Papai Noel. Então, diante disso, mas qual que foi o principal legado de Nicolau? Fazer o bem ao próximo. Então, ele pediu para fazer boneco de madeira naquela época, então, e saiu distribuindo entre a população, entre as crianças. Então, o maior significado do Natal é celebrar Jesus amando o próximo, dando o melhor para o próximo, estando em família, ou seja, resumindo, é sempre fazendo o bem. Além de ser também uma promessa de Deus para a nossa história, porque Cristo Jesus veio para nos salvar, o nosso Salvador. Então, lá em Isaías 9 vai dizer que um menino nasceu, um filho se nos deu, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Então, essa data, durante o ano, ela acaba se perdendo no meio da história, porque as pessoas acabam esquecendo o seu sentido principal. Então, qual é a palavra que eu poderia deixar nesse momento? É que é chegado o momento de nós parecermos um pouco mais com Jesus, e principalmente numa data como essa. Bebida é importante? Sim, pode ser importante para quem gosta. Porém, o maior significado do Natal é nunca esquecer do menino Jesus no meio da nossa história. Também é muito importante para a celebração entre família, né? Apesar de ter sido um ano um pouco complicado, com muitas desavenças políticas, entre outras coisas, a família sempre precisa estar junto, porque a família também representa bastante o Natal. Exatamente. Família é sempre família. Da mesma forma que nós entendemos que nós somos filhos de Deus, nós nunca deixaremos de ser filhos de Deus. Da mesma forma, a família nunca vai deixar de ser família. Então, é claro que houve essas discussões, essas questões muito difíceis, né? Até por uma pandemia também, que separou muitas pessoas. E por que não agora juntar as famílias e se lembrar da melhor forma? Porque até um tempo atrás também, falo assim, um tempo atrás, 10 anos ou 20 anos atrás, era tudo diferente, era uma comunhão, era uma alegria de todos estarmos juntos. E essa origem acaba se perdendo no meio da história. E a gente precisa voltar a esse ato de amor, de alegria, de estarmos juntos e sermos como Jesus era. Ter família em Cristo Jesus, né? Ano de 2023 está chegando e muitas pessoas fazem planos, fazem expectativas. Qual é a maior dificuldade que o senhor observa entre as pessoas que tentam realizar um sonho ou algo do tipo e não conseguem? Eu acho que o principal fator que as pessoas precisam entender é que elas precisam acreditar no que realmente elas sonham. Os sonhos, eles não podem se perder. Eu preciso acreditar, eu preciso lutar por ele que vai acontecer. Obstáculos sempre vão surgir. Então, 2023 vem aí. Nós temos até o projeto de vida que nós realizamos nas igrejas evangélicas, que a maioria delas fazem, que a gente começa a fazer... Nós temos um papel onde eles escrevem os seus projetos para 2023, porque quando a gente escreve, geralmente alguns estudiosos vão dizer que a gente guarda no nosso interior aquilo que foi escrito. Então, a gente tem a mania de escrever isso, apresentar diante de Deus os nossos projetos, para que possa ser conquistado no ano 2023. Então, qual é a dica mais importante? Escreva os seus sonhos, escreva os seus projetos, Porque, para acontecer, a gente sempre tem a frase, o não nós temos, mas a gente precisa simplesmente acreditar. E a força maior que nós temos está dentro de nós. Por incrível que pareça, está em nós a nossa força. Quando nós não acreditamos em nada, principalmente na nossa oração, por exemplo, nada pode acontecer. Então, eu preciso ser o primeiro a ter fé. Fé é a certeza das coisas que não se vêem. Também, qual a mensagem de Natal que o senhor deixaria hoje para a população de Alto Garças? E qual a mensagem de Ano Novo? Deus ser o melhor com a sua família hoje? Tire esse momento, os anos são tão corridos. Então, aproveite o máximo a sua família, porque é um legado extraordinário que Deus deixou sobre a nossa geração. Deus, quando ele olha para Adão, vê-lhe só, ele fala, é bom que o homem não esteja só. Então, ali, ele surge a família. Então, existe um significado muito importante. Cuidar, amar, multiplicar, é muito importante. Então, família é excepcional. Ame a sua família, esteja junto com eles. E para o Ano Novo, acredite que é hora de vencer, que tudo vai dar certo. Porque Cristo sempre é a nossa esperança.